Neste sábado, dia 13 de fevereiro, haverá também em Sergipe, na nossa capital, Aracaju, em vários municípios do interior do Estado, um Dia Nacional de Combate ao Mosquito, a Aedes aegypti. Participarão conosco, nesse dia, o Ministério da Saúde, o Exército Brasileiro e as forças que o acompanham, a Secretaria de Saúde do Estado e a sua Brigada Itinerante, as Secretarias dos Municípios com os seus agentes de endemias e agentes de saúde da família, toda a sociedade mobilizada para que a gente possa criar um dia de efetivo combate a esse mosquito que vem causando tantas dificuldades e trazendo tantos problemas à nossa população. Venha conosco, participe, é responsabilidade de todos nós, do governo, do cidadão e de todos aqueles que estão organizados para combater esse mosquito, para combater esse vetor. Dia 13 de fevereiro é o nosso sábado, Dia de Combate ao Mosquito, a Aedes aegypti, Dia da Faxina em sua casa e Dia da Faxina contra o Mosquito.